A CIDADE NO BRASIL E é o mais novo e joga no mais velho. O mais velho não joga no mais novo. E aí E aí E aí Jair E aí E aí E aí Caralho do Senhor! Oh, quem for falando? Falando mesmo. Ei, 18. Vamos embora. Olha lá. Oito. É dez. Direita. Esquerda lá. Vai esquerda. Aí. Tu tem que vir. Tu tem que adiantar, filho. É aqui, ó. Pera aí. Vou ficar a jogar. Vai, bota! Boa, bota! Tchau.